Eu juro que eu tô fazendo isso Eu juro que eu tô fazendo isso Meu anjo, isso aqui vira ouro pra gente num nível dentro daquela xepa Que hoje a gente tem com fartura, que a gente não tem com fartura, tá? É tipo, pão é nunca, quando tem a milagre Ovo, são três ovos por semana Aí eu saio e falei, cara, eu quero, pelo amor de Deus, que eu nunca pude ter lá dentro em fartura Que que esse Big Brother fez comigo? Falta cheio de tique, de verdade, por exemplo De madrugada Eu tava dormindo Aí eu tava com uma roupinha menor assim, né? Aí eu vi que a coberta tava fora Tipo, minha pão tava na rua Aí eu fiz assim, também eu sou de boteia Um cobertor Isso em consegui Aí agora pegaram meu pão errado Eu comecei a gritar Não, Natalha, você ainda tá botando em cima da mesa sem prato Não, aí minha mãe, que que isso, Bianca? Eu falei, mãe, lá a gente bota até no chão de grama sintética Não tem frescura lá É um outro mundo Parece que a gente tava dentro de uma caverna Não, eu sei, acho que isso é ruim, né? Não, vai outro Não, ele tá muito apaixonado Isso vai confundir Mas ele não vai saber nem quem é você Caralho, mas ela tinha Um filtro de cachorrinho Porque eu sou bem madura Gente, tô aqui com o Diogo Oi Meu amigo Que não terminou comigo Nós terminamos juntos Numa conversa madura Você já tinha terminado comigo Assume, pelo menos E... Mas a gente não se odeia Olha aqui Então o Melinha pergunta que não quer calar Você vai continuar me seguindo? Vou, claro Você vai continuar me seguindo também? Curtindo mais coisas? Vou Que tem esse aguinho, não tem? Que se a pessoa não te segue Que você tem que te seguir Tem toda uma... Só vai me seguir Só te seguir Só vai curtir mais negócio Só vai curtir mais negócio A gente tem que jogar, né? Tem que jogar De cachorrinho Fala muito da minha maturidade E apesar do filtro É real mesmo, é sério É na zoeira Que tem gente que vai levar na zoeira Eu acho Não é, não é, não A gente realmente tá de boa Só queria falar isso Terminamos A gente tá na maior Porém, a gente não se odeia Tá tudo certo É isso E... Madura Madura essa bujura Mas eu vou continuar Porque eu admiro o seu trabalho Por causa do B Eu sou que, ó Só não uso maquiagem Porque eu mesmo Não preciso Porque não tem Vou falar que é marketing Não, eu vou fazer marketing aqui Vou fazer o live Vamos começar a me zoar Que que é isso, Diogo? Ele nunca fez isso antes O que você tá fazendo? O término fez bem ou fez mal? Que 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 que